Eu vou te fazer uma afirmação aqui que vai te chocar se você não ouviu ela ainda. Você vai ficar horrorizado se você não tem introdução ainda nesse assunto. Educação não serve para ganhar dinheiro primariamente. Ter a coisa configurada desse jeito vai te trazer frustração, depressão. Ninguém fala nesses eventos sobre isso, nos eventos de autossuficiência, quando toca nesse tema de educação. Esse é um ponto negativo. Quando Platão escreveu o mito da caverna e aí Sócrates, nesse mito da caverna, está tendo diálogo com Glauco. E aí quando o sujeito sai da caverna, ele vai sair atrás da caverna para buscar dinheiros. Não é isso. Não se trata disso daí. O presidente Russell M. Nelson, que fez a primeira cirurgia de peito aberto. Se ele tivesse focado só no dinheiro, talvez essa descoberta não teria acontecido. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. O setor de autossuficiência de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está fazendo um evento a respeito de geração de renda. E trouxe lá o DJ Alok, uma figura conhecida. É legal fazer esse tipo de coisa. Eu gosto bastante. Ele parece ser um sujeito que influencia as pessoas para coisas boas. Ele fala de Deus e tudo mais. É uma figura pública legal. E esse tipo de evento de introdução dos membros da Igreja em assuntos seculares acontece não só entre nós, santos dos últimos dias, mas acontece em muitas igrejas também, em menor, em maior escala. E todos eles têm as suas peculiaridades. Agora, eu quero analisar um assunto que me chamou bastante a atenção por alguns motivos. Apesar desse evento ser um evento de geração de renda, ele toca no assunto da educação. E no ano passado, o tema educação foi o assunto central do evento. E eu vejo que existe um erro de direcionamento nesse assunto da educação especificamente. Eu vou te fazer uma afirmação aqui que vai te chocar se você não ouviu ela ainda. Você vai ficar horrorizado se você não tem introdução ainda nesse assunto. Mas, educação não serve para ganhar dinheiro primariamente. Ou seja, aquela frase que diz Olha, meu jovem, você tem que crescer, estudar, certo? Para se tornar alguém na vida, que isso significa arrumar um emprego com o teu estudo. Ter a coisa configurada desse jeito vai te trazer frustração, depressão e um desinteresse pelo assunto estudo porque ele não está direcionado no sentido correto. Eu vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Quando Platão escreveu O Mito da Caverna e aí Sócrates, nesse Mito da Caverna, está tendo diálogo com Glauco ele não fala o seguinte Olha, os escravos estão presos aqui na caverna, eles só enxergam as sombras e aí, quando o sujeito sai da caverna, ele vai sair atrás da caverna para buscar dinheiros. Vai buscar ouro, vai buscar dólares lá fora da caverna, ouro, sei lá. Não é isso, não se trata disso daí. Quando Sócrates está nesse diálogo com Glauco, ele fala que o sujeito sai da caverna para olhar as coisas como elas são, ou seja, através da luz solar você consegue identificar melhor as coisas como elas são. Não só melhor, mas as coisas como realmente elas são ali. Então ele passa para um nível superior de entendimento da realidade. Ele não está indo atrás de dinheiro. É a mesma coisa que a gente pegar uma pessoa almoçando. Por exemplo, é um exemplo interessante aqui. Na internet tem um sujeito chamado Léo Cabecinha. Esse Léo Cabecinha, ele filma ele mesmo comendo, certo? E posta na internet. Provavelmente deve ganhar alguma monetização ou algum dinheiro com isso. Pelo menos visualização ele ganha bastante. E aí o pessoal fica lá tirando sarra da cabeça dele, fala que ela é muito grande, e é grande mesmo. Ele mesmo entra nessa brincadeira daí. E aliás, o pessoal fala que remédio para dor de cabeça nele tem que ser uma cartela inteira mesmo. O pessoal tira o sarro lá. Até passa do ponto muitas vezes. Mas a atividade de almoçar, ela não tem a finalidade primária do cara ganhar dinheiro. Se ele transforma essa atividade em uma atividade de ganhar dinheiro, parabéns para ele. Isso é muito bom. E isso pode acontecer. Agora, você almoça no dia a dia porque você precisa repor os nutrientes no teu corpo. Você precisa se alimentar, senão você acaba desfalecendo de fome. A educação, ela é nesse mesmo sentido. Você estuda, ou deveria estudar, para ter uma compreensão melhor da realidade. A inteligência é a glória de Deus. A compreensão melhor da realidade se traduz, ou seja, significa você entender melhor a verdade e as coisas como elas são, como sempre foram e como sempre vão ser. Entende isso? Então, atrelar o estudo a ganhar dinheiro como se fosse uma coisa só, só vai te trazer tristeza, vai te trazer depressão, frustração e bate em cheio nos jovens. E infelizmente, o evento, ele faz isso. E não é um problema do evento, tá? Que fique claro aqui, e justo também. É um problema da educação brasileira. E que também acontece em outros países do mundo todo. Mas é um problema que pega em cheio aqui no Brasil. E isso daí se traduz nos rankings que a gente vê de educação quando vão avaliar o Brasil, né? Sempre tá nos rankings mais baixos. O mais famoso desses aí citado é o ranking do PISA, né? Onde o Brasil aparece abaixo de países que você não consegue nem acreditar que aquilo tá acontecendo. Então, isso é um problema seríssimo. Eu vejo que ninguém fala nesses eventos sobre isso, nos eventos de autossuficiência, né? Quando toca nesse tema de educação. Esse é um ponto negativo que acontece. Outros pontos são muito positivos, tá? Você falar sobre negócios, você aprender a gerar renda de várias formas, isso é muito bom. A igreja tem manuais excelentes. Assim como outras organizações religiosas também têm materiais muito bons. Só que quando bate nesse ponto da educação, esbarra nisso de atrelar uma coisa a outra. Então, o pessoal se torna muito numa expressão que agora eu vou irritar mais ainda muita gente, né? Que o Olavo de Carvalho usava muito, que se torna o pessoal dinheirista, tá? E aí, agora pronto. Eu sei que um monte de gente aí vai ficar surtada, porque eu citei o Olavo de Carvalho. Mas o pessoal se torna dinheirista ao extremo e aí não tem a educação corretamente como deveria ser. Imagina, por exemplo, se todo o bom médico esquecesse os princípios e focasse só no dinheiro. Então, que se lasque o juramento de Hipócrates, o negócio é pra eu me dar bem na vida, é eu só ganhar dinheiro. Então, tá todo mundo perdido. E você vê, as descobertas científicas, filosóficas, de todo o campo do conhecimento, elas não poderiam ter acontecido só com essa finalidade primária da busca pelo dinheiro, certo? Pelo contrário, muitos deles acabaram até morrendo pobres, certo? Só que fizeram um bem enorme pra humanidade, entende? Então, como, por exemplo, o presidente Russell M. Nelson, que fez a primeira cirurgia de peito aberto, na região ali, onde ele trabalhava e estudava, se ele tivesse focado só no dinheiro, talvez essa descoberta não teria acontecido, entende? E repetindo, não é um problema você ganhar dinheiro com o estudo. Só que isso não pode estar na frente da descoberta das coisas como elas são, certo? É o detetive investigando um caso e esse caso precisando ser desvendado. Se o detetive for atrás do dinheiro e esquecer de resolver o crime que foi cometido, ele nunca vai resolver o caso. Ele nunca chega no ápice da resolução do caso ali, entende? Então, sempre que a gente tiver só motivado no dinheiro, então eu vou fazer o BYU Pathway, eu vou fazer os estudos que a igreja sugere, ou outros estudos que aparecem, se você colocar essa questão dinheirista na frente, você terá um problema enorme, sempre, certo? Isso vai te trazer frustração. Agora, tirar proveito dos teus estudos para ganhar dinheiro é algo muito bom e é excelente quando você tem essa habilidade. Só não pode estar na frente da busca pela verdade, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar. Hoje foi um vídeo bem curto, mas eu estava bem interessado em citar esse tema aqui no canal. Verifica a inscrição, o botão de gostei, o sininho das notificações, o que mais? É o gostei, o inscrever-se, o sininho, colocando ele em todas, tá? E espero que você possa assistir ao evento da geração de renda. Se já passou a live, você assista posteriormente aí. E também espero que possa ter te ajudado nesse assunto da educação, tá? Principalmente para você que é jovem, mas para você que é mais velho também. O gosto pelo estudo, pela vida intelectual, ele pode existir. É muito bom você descobrir as coisas e também é bom quando você consegue transformar isso em dinheiro, certo? Mas não troque as pernas de lugar, não coloque uma coisa na frente da outra, senão sempre haverá um tropeço, uma tristeza e uma frustração, tá bom? Muito obrigado pela tua presença nesse vídeo e até o próximo.